Salve, salve, seus desempregados, cês tão bão, fi, o videozinho de hoje aí vai ser de dicas de hunt, DXP e Profit pro RapidResp que vai tá chegando aqui agora, este final de semana, beleza? E o que eu tenho pra falar pra vocês é que pleno 2022, rapaziada, ano da tecnologia, ano de Copa do Mundo, ano de eleição, e se ainda tá fazendo runa, rapaz, já tem 20 anos de RapidResp, esse vídeo aqui não é posto atrasado do Enem, é de hunt, Profit, XP pra você fazer o RapidResp, beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo! Rapaziada, antes de mostrar o primeiro spot aqui, ó, fui abordado no jogo, beleza? Pelo Brito Kelk Knight, salve aí pra você, chefe, e ele perguntou pra mim o seguinte, aquele vídeo lá do Loyalty é real? Se você não viu esse vídeo, você tá perdendo tempo, pode ir ver, esse vídeo é real, rapaziada, e o que eu falei pra ele foi o seguinte, pai tá andando aqui, ó, de full recruiter outfit aqui, ó, addon 1 e addon 2, então pelo menos 10 pessoas se cadastraram no link ali no anúncio, beleza? Então aquele vídeo é real sim, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como ficou a minha conta, mas se você não viu esse vídeo, você tá perdendo, então bora pra essa hunt aqui, rapidão, vai, vamos lá! A primeira hunt, rapaziada, ela é focada principalmente em Knites, level 450 a mais com uma arma de energy pra ter um resultado bom, beleza? Você vem pro fundo aqui da cave, você vai colocar as mãozinhas pra correr com facilidade, e você vai basicamente sair de duas boxes muito rápido, echore, echore grã, às vezes só echore, já vem pra outra box aqui, pá, já volta, rapid e resp é loucura! Esse resp aqui, acredite se quiser, rapaziada, pra EK, dá pra fazer mais de um cacahora de profit com 3,5 até 4 na haul, rapaziada, esse resp é bom! Fora que tem bastante ponto de bestiário aqui, tem o Spectre que é mil, tem o Crystal Spider, tem o Frost e não sei o que, esse resp aqui é show de bola, mas eu vou recomendar ele principalmente pra Knite, beleza? Diferente do primeiro spot, esse spot aqui eu vou recomendar principalmente pros mages ED e MS, level 350 a mais, pra brincar aqui, esse resp eu vim a primeira vez pra fazer só o bestiário, e rapaziada, esse resp surpreende demais no RapidResp! Você vai basicamente ficar indo pra direita, pra esquerda, você vai dar o elo, urar bicho pra caramba, é muito tranquilo! Quara não bate muito, tá ligado? Level 350 a caça suave, e mano, acredita se quiser, eu cheguei a bater 4kk de experiência na haul nesse lugar no RapidResp! Mano, bugadíssimo! O Profit chegou a bater 700k, 800k aqui, porém, porém, eu dropei duas montarias da Crustácea! No meu servidor, infelizmente, elas são, né, bem baratas, mas se no seu servidor ela vale um dinheiro legal, pode vir tranquilo, essa hunt é muito boa, você junta... Ai, eu dropei o escurrelment, rapaz, onde tá esse negócio aqui agora? Aí, ó, o loot aqui é bom, fi, escurrelmentzinho aqui, só não achei, mas tem em algum lugar aqui, armei que eu vou achar agora, rapaz, eu urbiar ele aqui, ó, pá, escurrelment! Pode vir aqui, rapaziada, você vai direita e esquerda, tenta fazer só dois lures, tá? Lura meia sala pra um lado, meia sala pro outro, dá o E, bastante o E, aqui é muito bom, não desacredita desse potencial, chegou a bater 4kk na HAL e uns 700, 800k de Profit, mais montarias que dropa, não é tão difícil de dropar, você mata bastante, fora a quantidade altíssima de pontos de bestiário, beleza? Bora pra próxima hunt! Rapaziada, aqui como uma menção honrosa mesmo aqui, vai tá na lista mesmo, é Gafir, beleza, galera? Eu não gosto muito dessa hunt fora do RapidResp, mas no RapidResp ela pode sim ser uma opção, ela dá um Profit legal, a XP fica legal porque não para de vir criatura em você em momento nenhum durante o RapidResp e tem a chance de vir aquele rarezinho do Ugly Monster ou até do Gafir, cara. Aí depois do bestiário essa hunt ficou até melhor, né? Porque você pode colocar aí o bestiário no Gafir e aumentar suas chances, então essa huntzinha aqui vai pra lista, pode vir caçar, principalmente se você for Knight, que não vai ser ruim, beleza? A próxima hunt que eu vou estar falando pra vocês e também é pra Knight, mas dá pra RP caçar, tá? Você vai vir caçar nos DT da POI, mas você vai caçar principalmente nessa sala e vai passar pra próxima aqui. Aqui vai se tornar uma hunt muito, muito, muito legal, principalmente pra Profit. Pode vir sossegado. RP também faz, só que tem aquele detalhezinho, né? Dos Dark Torturer correr e acaba dando uma atrapalhada, mas pode vir suave, os números aqui são bons. Tem EK que consegue bater na RapidResp, sem ser RapidResp não caça aqui. Um KK e 200, um KK de Profit em uma hora. E a XP, mais de 3 KK na Hall a rapaziada faz aqui. Aí depende mais da força do seu boneco, porque RapidResp, irmão. Resp não falta. Quanto mais forte você for, melhor. Beleza? Bora pra próxima. Agora vamos trocar uma ideia séria, meu consagrado. Você tá rasgando dinheiro, irmão? Hum, tá parecendo, hein? Então, por que quando você vai comprar TibiaCoin, você compra de qualquer jeito? Há chance pro TibiaPix, meu parceiro. Melhor preço e agilidade do mercado. Vai comprar? Fota antes, cara. O TibiaPix vai te surpreender. O link tá aqui na descrição. Faz a cotaçãozinha antes de comprar, bebê. Vem com a gente. A hunt que eu vou mostrar pra vocês agora é focada principalmente em EK. RP também caça, mas mage não é legal aqui, beleza? Tá recomendando aí level pelo menos 600 pra tá fazendo bons números aqui. Você vai tá indo pro fundo da cave e depois ir voltando e vendo aonde você consegue formar as box X8, tá? Mas a box principal é essa aqui do fundo, onde o pessoal faz bastante boss check, tá? E aqui você vai conseguir fazer bastante ponto de bestiário, uma XP em torno de 3kk e meio até 4kk na hall, pra level um pouco mais, 600 mais, de preferência uma arma bis de gelo, beleza? E o profit vai chegar em torno de 800 a 1kk de profit. Aqui é bem legal, tá? Esses bestiários aqui, tipo Hellflyer e tal, você só consegue fazer aqui, mas é uma hunt mais focada pra Knight, beleza? Mas essa hunt é muito boa. Se você tem um EK 600 mais aí com um club de gelo, vem pra cá, pode vir relaxado, pode seguir a cal que é uma hunt boa, beleza? O último spot que eu vou tá mostrando pra vocês, talvez também seja o melhor, que realmente vira um spot bom, mas ele é pra level bem alto, tá? É você ficar aqui dentro dessa sala, nos cobra, que fica aqui dentro do boss da fumaça aqui no andar de cima, beleza? Essa sala aqui vai contar com bastante vizirs, assassins, etc, você não vai precisar sair dela. Knight costuma ficar parado aqui e caçar, aqui, bem aqui, e ficar caçando, mas pro Knight fazer isso é, sei lá, 1200 mais, beleza? Mas é realmente a melhor hunt. Meiji também consegue ficar aqui correndo e matando sem parar, mas por aqui nascer quatro ou cinco vizirs, não lembro certinho, tem que sair pelo menos, sei lá, 900 mais. Mas aqui é uma, desculpa a palavra, uma puta hunt no RapidResp. Você não precisa sair dessa sala, a XP vai lá pra cima, profite também. Na minha opinião, a melhor opção de hunt no RapidResp é ficar dentro dessa sala aqui, só correndo e matando, beleza? Então, rapaziada, esse foi o videozinho aí trazendo algumas hunts pra vocês que dão XP e Propit. Eu tentei trazer uma faixa de level bem interessante, dei começando desde lá do 300, começando ali na Ink, né? E indo ali até pro level 1000, 1200, terminando ali realmente nas cobras, nessa linha dos vizirs, beleza? Se esse vídeo foi útil pra você de alguma maneira, deixa o like aí, também se inscreve no canal pra gente, ajuda a nós, fortalece, tamo crescendo, tamo vindo forte, beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho